E aí, gente, como é que vocês estão? Estou bem, muito obrigada. Estou bem, maravilhosamente. Ah, esquece, 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 esquece. Isso, muito obrigada. Aquela coisa toda. Gente, eu estou derretendo. São, olha que horas são em Brasília. Oito da noite. Quantos graus estão aqui? Em Brasília, oito. Na Itália, uma da manhã, essas horas, eu estou dormindo, papai. Está exibido, né? Estou exibido, porque essas horas que vocês estão vendo o vídeo, eu estou lá na Itália, papai. Não é verdade, papai? Vinte e seis graus, às oito da noite. Essas horas, nós estamos lá. Já falou, na Itália. Já na Itália, papai. E por quê? É que eu estou com uma verniz já nas costas, estou com dorzinha, papai. Vamos aqui, vamos, dog. Vamos provar. Para de besteira, homem. Hoje nós vamos provar vários congelados e lançamentos aí do mercado. Forno de Minas é uma marca que é conhecida por ter coisas muito gostosas. Tu achou forno lá de Minas mesmo? E é de Minas. Vê a fabricação de forno. Se não for de Minas, eu nem vou provar. E onde que é? Minas. Ah, então eu vou provar. Vamos continuar. Vamos lá. Liga o forno que vem muito queijo. Serve duas pessoas. Eu acho que pode puxar, por favor, Guilherme. Vou parar. Eu fiz no microondas. Acho que podia ter ficado mais um minutinho. Mas eu botei o tempo recomendado aqui, ó. Porque varia de microondas para microondas, né? E é isso aí. Foi 14 minutos no micro. Fala o price pros purinhos, tu lembra? Claro que não. Tem três anos que tá guardando o controlador. Não, tem três anos. Não, a gente faz compra no mercado. Vai botar umas coisas no carrinho. Entre as compras, isso. Imagine se eu ia lembrar. Ah, meu chapa. Me desculpem, gente. Não adianta muito o preço que... Até aqui entre os mercados da própria Brasília vai... É porque eu queria uma bagunça nos comentários. Eu queria falar assim. Ah, na minha cidade é mais caro. Ah, na minha cidade é mais barato. Eu coloco o preço da sua cidade, do Forno de Minas, aí quatro queijos. Eu deveria ter pegado uma faca, gente. Mas não peguei. Não pegou? Não. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho, ó. Eu tô achando, inclusive, a gente pode deixar esse aqui um pouquinho aqui de lá, né? E provar outra? Provar outra coisa. Tá muito quente mesmo. Acabou de sair do microondas. Vamos provar... Coisa de doce. Que nada vai ficar a história. Vamos provar... Mal começou o vídeo, não provou nada. O povo acha que a gente é louco. Mas a gente é louco, cara. Esse passatempo... Eu sou louco por você. Quer casar comigo? Tá bom. Ó, passatempo de chocolate. Deu encachaçado hoje trabalhar. Quem dera. Não sou eu. É cachaça, não é cigarro, não. Me respeite. Vamos lá. Passatempo sem recheio. Sem recheio de chocolate. Mas é cheiroso, bicho. Vou mostrar ele aqui, ó. Tem muito o que no passatempo mesmo. Com chocolate. Um chocolate amargo. Bem amargo, né? Eu achei delícia. Mas o passatempo sem recheio, ele é muito absurdo de gostoso. Eu acho que ainda prefiro o outro passatempo. Não é? É. Gostei desse. Tem um sabor diferente do chocolate dos demais, assim. Ele é amargo, assim. É. Muito bom. Talvez seja por isso. Muito bom mesmo. Ele é bem amargo. Não é doce. É. Um biscoito doce. Uhum. Mas assim, pra mim tá aprovado, né? Pra mim, nota mil. Mas numa batalha. Com o clássico, eu acho que perde. Perde. Porque o recheio conta muito, cara. Não, não. Sem recheio. Eu gosto do sem recheio. Ah, o clássico tem recheio? Eu prefiro esse aqui. Nossa, eu prefiro o outro. Mas é questão de gosto. Você tá no seu direito. Tá no time qual lado? Dela ou meu? Volta aí. Eu quero ver se tu vai falar que é dela. Que eu vou te bloquear aí. O canal é meu. Eu que leio os comentários também. Aí eu vou te bloquear. Ah, eu vou desbloquear. Você não vai bloquear ninguém. Bota nela pra você ver. Não vai bloquear. Você deu água pra limpar o paladar? Bah, achei que eu não tinha trazido. Ah, meu Deus. Eu queria um suquinho de ladanjo agora. Ah, mas você mexe o garçom, né? Jogando assim, ó. Jogando em cima de você? É o suco? Esse calor todo. Pra ficar bem grudado. Já tá grudado o suco. Fica grudado o suco. É claro. Você tá louco, velho. Agora pra refrescar, nós vamos voltar pra... Pra lasanha. Pega lá, lasanha. Gente, minha nuca tá suada. Se eu fosse a pessoa do bigode suada, ele tava suado agora. Não foi tu que esses dias falou que não suava? No rosto. No rosto. Não su o rosto. O rosto eu incluo esse bloco aqui, assim, ó. Só que o que eu acho que faltou aqui é uma faca. Consegue fazer assim, não? Ok, ó. Você vira de lado assim, ó. Não. Não. Não se su, não. Tá rasando a lasanha toda. Corta. Assim, ó. Tá mais chato que minha mãe, velho. Ele puxou e ia desmontando a lasanha toda pra cá. Eu saí de casa com 23 anos e falei assim, liberdade. Eu conheci a Marina. E aí vocês conhecem aquela história, né? Cativeiro e tal. Coisas assim. Segura aí, deixa eu ver seu garfo aí, ó. Para de falar merda. Ó. Gente, acho que tô suando ali, ó. Eu peguei sua massa. Essa é a ideia, né? Vamos lá. Eu gostei. É quatro queijos. Pegar a beiradinha, a ceimadinha. Eu vou te falar uma coisa. Tu vai concordar comigo. Vamos ver. Forno de Minas não erra. Diz aí. Não, não vou falar isso. Não vou falar. Por quê? Porque é muito forte. Só porque eu falei assim, para concordar comigo. Porque é muito forte. Não erra. É, vai que os caras erram. Forno de Minas não erra. Mas tudo... Eu provei três pratos deles. Então. Eu acho que a gente já provou tipo um pão de queijo, que a gente não gostou. Me deu uma lembrança. Eu não tenho certeza. Só pra criticar, sabe? Não tem nada pra falar. Só pra falar mal do povo. Eu achei bom. Eu comi um risório. Risório não é mesmo? Uma coxinha? O que que foi? Não, uma empadinha. Puta que upado. Desculpa o palavrão aí, não. Vou botar aqui se eu achar, ó. Pimba. Bom ou ruim? Muito bom, cara. Aí tá no vídeo lá eu reclamando. Pimba, deles? Era deles? Não, rapideira deles? Eu acho que era deles, cara. Tu nem tem certeza? E tá falando que forno de Minas nunca erra. Eu achei bom. Quase não tem o gosto da lasanha do mercado. Ainda tem. Ainda tem. Mas quase não tem. É muito bom. Bem queijudo mesmo. Bastante queijo. Eu achei a massa de qualidade. Eu não senti o gosto da lasanha do mercado de uma menina diz aí. Ela tá só pra me provocar, gente. A verdade é essa. Pra mim tá muito bom. Parabéns. Tá muito bom mesmo. Tá muito bom. Nota mil. É? Vamos dar uma nota mil. Nota mil. Parabéns aí, forno de Minas. Quem é o seu Carlos? Carlos Minas é o nome dele. Carlos Minas. Carlos Minas. Aprovado, viu? Aprovado. Vai ficar ali pro jantar. Vamos de Ruflis. Cara, acho que a gente não mostrou na câmera, sabia? Na câmera 2. Vou mostrar aqui que eu não mostrei, eu acho. Tava quente. Ela tá bem branquinha. É, mas assim, tá muito... Mas eu acho que no forno dá pra dar uma gratinada em cima. Ó, tá vendo o queijo descendo aí, ó? É isso. É ela. Eu só sinto falta. É que eu gosto do queijo, aquele queijo que puxa, assim. Não só o crejo em... Crejo? O queijo em creme, tipo... É o que? Crejo creusa? Catupiry, essas coisas, entendeu? Com queijo catupiry. Incrível. E aí tá muito creme, tipo, muito catupiry. E eu sinto falta desse queijo com gosto de queijo. Vontade de comer um pãozinho de crejo, coisas assim. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Olha, aí eu fui nas lojas americanas. Nas lojas das americanas, né? Aí, gente, gente, tá tão calor. Parece que eu tô com piolho, minha cabeça tá coçando. Aí, ó. Enfim, eu vi lá na loja das americanas. Fica a pergunta. Será que não tá com piolho? Ih, dá uma olhada aqui. Nossa, só... Peguei de você. Tô cheio de lendas. Só as lendas, rapaz. É, quanto tempo eu não vejo uma pessoa com piolho, né? Foi erradicado. Eu acho que não. É porque a gente convive com pouca criança. Eu amo Ruflis. Sim. Eu amo Ruflis. Original. E aí, eles fizeram estilo Pringles. Aí, qual seria a collab da Ruflis com Pringles? Fazer uma pergunta. Se eu puxar forte assim, eu acho que faz um estouro. Pringles. Eu tô falando primeiro. Primeiro eu puxei o assunto. Qual é a collab da Ruflis com a Ruflis? Pringles. Não. Rouglis. Rouglis é bom. Rouglis é bom. Rouglis. 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 Open the Rouglis. Ah, não faz barulho. Igual champanhe. Igualzinho a Pringles. Quebrada. Pega uma inteira aí. Não, veio todas quebradas no início aí. Dá uma mordida. Que interessante. É porque a Ruflis. Original. Aquele sabor neutro. Tipo, batatinha com sal. E foi o que eles mantiveram aqui. Ela não tem tempero nenhum. Só tem sal. Mas tem alguma coisa que ele mete o Pringles. Que coisa. Eu acho que é o pote. E também o formato da batata. Eu achei meio plágio. Achei que lembrou muito da Pringles. Eu tô falando o gosto. Cara, tem alguma coisa que puxa pro gosto do Pringles. É o pote. E tamanho, o formato. Eu amei. Achei delícia. Então. Super crocante. Eu só achei assim. Mas é a original. Você fala sem gosto. É o sabor original. Tem vários outros sabores. Mas eu vou te falar. Eu gostei mais dessa aqui do que a Pringles. Que é a Ruflis original. Ah, não. Eu acho muito salgada aquela Ruflis, cara. Essa que eu gostei mais. Eu gosto da salgadinha. Até porque o nome é salgadinho. Né? Salgadinho. O nome do salgadinho é salgadinho. Se não tivesse salgado, não era salgadinho. Era tipo outra coisa. Neutrinho. Batatinho. Neutrinho. Né? Cara, eu gostei. Tá provado. Eu gostei mais dessa aqui do que da Ruflis original. Mas é aquela coisa. Remete a alguma coisa. Tem um gosto do Pringles, cara. Tem, né? E eu não sei o que que é. Tipo, é alguma coisa química. Acho que é a base, né? Tem o mesmo tempero. Mesmo os ingredientes. É, o ingrediente. Vamos dizer a química. Pra fazer a base. É, porque na nossa cabeça aqui é só a batata e o sal. Mas tem alguma coisa aqui. Pra fazer uma liga. Isso. Pra fritar. Será que isso é frito ou assado? Acho que é assado. Eu dou nota 10 também. Tá tudo aprovado. Hoje tá tudo aprovado. Parabéns. Me dá uma aguinha. Claro. Vamos agora de Trento. 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 You know what is Trento? Trento é muito famosa. It's a very famous in Brazil. Vou falar uma coisa aqui pra vocês agora. É segredo? Não. Vou contar agora pra vocês. Não, então deixa o pessoal dar o like. Espera o like. Dá o like, meu. Tô esperando vocês aí, cara. Não, você tem que pedir pra educação. Você tá muito mais educado que no YouTube. Todo dia você vem aqui e faz mó drama. Chora, orou mesmo. Eu assisto os vídeos e fico constrangido. Meu, eu tô assim. A gente tá assim. Tá que nem cachorro louco. Que nem cachorro louco. A gente tá igual o cachorro sarneiro. Não, a gente não. Você. Igual o cachorro sarneiro. Você encosta em qualquer coisa aqui pra ganhar like. Olha, gente. Não tome essas palavras dele como minhas. Nós não somos a mesma pessoa. Se ele é louco, se ele faz esse tipo de coisa, é coisa dele. Se ele é biruleibe. Se ele é biruleibe. A Marina tava falando inglês aqui agora, né? Beleza. Esse é o segredo. Ela se cadastrou num curso até agora. Ela não abriu uma aula pra assistir. Esse era o segredo. Não. Sinceramente. Fica gastando dinheiro dela? O que ele tem a ver com isso? Nem estuda. Ah, se situa, meu. Se situa. E você pode entrar no meu login, que inclusive ele queria fazer isso pra estudar. Não fez também. Ah, eu vou entrar na sala lá. Vai estar no nome. Marinha. Não, na sala não. No conteúdo escrito lá. Só pra você entrar e estudar. Ah, pode? Claro que pode. Então, eu vou entrar. Que mentira. Você já sabia. Você já sabia. Você já sabia. Vai pro Trento, filha. Esse é o Trento. É, Apple Pie. Diz que eu não fui pra aula de inglês. Apple Pie. Trento ou Apple Pie. Ah, se situa. É pro pai? Tem Trento. É pra mãe? É. É o calor, gurizada. É o calor. Eu tô louco. Ó, nunca me decepcionei com o Trento. Ó, até a cachorrada latindo na rua. Eu não consigo. Eu não consigo. Hoje tá bem difícil. Eu não consigo concluir uma frase. Perdão. Eu tento explicar os alimentos. Não consigo. Tá ouvindo? A galera depois fica louca com você. Diz que realmente você parece o Faustão. E eu não tenho como te defender. Eu não tenho como te defender. Por quê? Eu não tenho como te defender. Gente, são dois Trento redondos aqui. Eu quebrei o nomeio. Eu acho que é louca. Bora que tá calor mesmo. Quando fica calor, eu fico meio alterado mesmo. Essa é a verdade. Se tu não avisa. Não, eu acho que eu tava comendo. Eu tirei da boca só pra te criticar. Cheirou. Engraçado. Morre. Não fez o que eu achei que ele ia fazer. Eu achei que ele ia rir e falar que engraçado. Porque eu achei que ele tá tão cansado. Que ele perdeu essa. Não entendi nada. Gosto de banana? É, eu vou falar de maçã. Mas parece mais de banana mesmo. É maçã. Mas parece uma banana. Que loucura. Parece mesmo. Parece aquele danoninho que era maçã e banana. Parece. Eu não sei se era ninho, não sei o que. Tinha algum iogurte que era maçã e banana. Cara, agora tu falou, lembrei meus... Dois anos de idade. Dez anos de idade. Muito bom, viu? Muito, muito bom. Eu queria que a Trento me notasse e me mandasse mil Trentos. Se fosse possível. Mano nada. Fazendo conteúdo de graça aqui. Like always. Sim. Tudo aqui é de graça. Eu também tô falando várias coisas em inglês e vocês ficam não frequentar a aula. Imagina se eu frequentasse. É só fatality nos outros alunos. E eu não entrei ainda porque simplesmente são várias... Todo dia tem aula online. Online? Com turmas diferentes. Todo dia tem aula online. Online. E eu fico constrangida de entrar na aula. Mas eu sou essa pessoa. Que eu ia pra aula e se o professor me chamasse pra ir na frente e falar qualquer coisa, eu preferia morrer, que eu me desse uma facada, do que eu ir lá. Gente, eu vou falar pra... Se eu falar que tá doente, eu não ia. Não ia. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Desculpa eu te interromper. Novamente. Mas tá, eu tô tranquilo. Coloca lá. É que eu sou o Faustão da Bandia. Eu interrompe mais. Desculpa, eu tirei uma comida no dente aqui. Foi totalmente deselegante, mas tava me incomodando muito. Atrapalhando minha mordida. Pode falar. Vou falar esse negócio de vergonha, de não sei o que. A internet, cara. Ela ajuda, sabia? Porque eu também tenho muita vergonha. Quando eu encontro uma pessoa na rua que fala assim... Oi, Guilherme. Tudo bem? Quantos anos que você tem? No meio, no meio, no meio da rua gritando, eu morro de vergonha. Mas eu converso com a pessoa e tal, mas morro de vergonha. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Falar com a câmera... É mais fácil. Não, te liberta de muitas coisas. Tipo, tem vergonha de falar em público, de não sei o que. Melhor coisa que tu falar com a câmera. É, você vem meio que vai acostumando. Tu vai acostumando. Realmente, é tipo uma terapia, assim, pra tu trabalhar. Tu tá recomendando que todo mundo abra um canal pra trabalhar esse tipo de coisa? Cara, a internet é pra todos, não é verdade? Quem quiser trabalhar no YouTube, gente, tá sem emprego? É só se inscrever aqui no seu canal e já é empregado. Você vira YouTube. Olha aí, né? Sim, total, total. Que era o meu caso. Tá aprovado o treino. Não é verdade? Vamos comer. Vamos pro próximo? Dá um rolinho d'água, deixa eu colocar o paladar. Já acabou o treino? Não sabia. Olê! Toma ali, toma ali, toma ali. Ó, aí eu tava andando no mercado, óbvio, né? Ela tava lá, se ela é pipipona, coisa assim. É, mas seria pra eu estar comprando comida, se não no mercado, né? Eita, volta o cavalinho aí. Pra mim mesma. Foi eu mesma que falei, tá vendo? Aí já ia se fazer de coitado, gente. Meu Deus, tomei na cara. Olha, minha boca tá inchada. Bom, cavalo pra mim mesma, me dando o próprio coiso. Viu, me dando coiso? É que eu não vou levantar que eu tô com short de pijama. Ah, e tava lá, fetutine com levíssimo e brócolis. Ah, e fetutine eu só como na Itália, eu já tô avisando. E aí, 25% menos gordura, 25% menos sódio. E esse tal do levíssimo... Nossa, quase eu fiz uma deselegança. Esse tal do levíssimo, ele é um embutido de lombo cozido. Lombo? Lombo cozido. Ah, lombo. E aí tem brócolis e queijo, é bora lá. Foi feito em micro-ondas em 6 minutos. Pega lá o... Ela tá toda americanizada. É só pra provar que eu sei falar inglês. Eu não preciso de curso nenhum. Se eu não precisava, eu não tinha pagado, mas... É. Ó. Vem bastante... Rapidão, você mostrou? Vem bastante brócolis. E bastante... Levíssimo. Que é o tal do lombo ali. Hum, chega uma pedra da Red. Tá chegando aqui pela primeira vez? Dá o like, hein? Não esquece. Ah, é hoje que tu vai provar? Top zero, hein? Uhum. Tô louco. Eu prefiro esse que o outro. Pior que eu tô muito gostei desse aqui. Acho que eu gostei mais desse também. É porque esse aqui tem mais coisa, né? Tem o broco. Broque. Tem o lombis. Tem um queixinho. Então tem várias coisas, né? Ali não, ali é só um... Mas é uma porção bem pequena. Ah, mas é uma pessoa, né? É uma porção. Ali é duas, é. Não, não tem nada a ver. Aqui é cinco minutos e acabou a comida. Mas é gostoso. É bem temperado. Não parece que é um congelado, né? Não. Que essa é a nossa briga. Porque o que mais parece congelado é a lasanha. Lasanha não tem pra onde fugir. Mas essa lasanha do forninho aqui... Muito boa. E aqui realmente há muito tempo já não tem o gosto do congelado. É o que eu falo. Aquela comida rápida que tu precisa se resolver rápido. Ah, vou comer um congelado desse aí que... Six minutes e coisas assim no microondes. Né? Microwaves e coisas e tal. Tá pronto. Tá ready. Não é verdade? That is true. That is true. Ó. Eu achei gostoso. Achei interessante eles diminuírem a questão do sódio e da gordura aqui. Não fazer falta no sabor. É. Não fez falta, porque às vezes os caras tiram o sódio e parece que tira todos os temperos e ficam sem gosto de nada. Tira o sódio, tira a massa, tira o brócolis, tira tudo. Tira a vontade de viver e tudo mais. Aí não, né? Aqui não. Aqui ficou muito gostoso. O sal na medida. O brócolis fica crocante aqui, não fica esbagaçado. Esse negocinho do levíssimo aqui, eu nunca comi levíssimo. Eu vi uma grande propaganda durante o Big Brother sobre o levíssimo da Seara. E não fui impactada, mas eu não comprei. Tinha delícia essa combinação. Tá aprovada. Tá muito aprovada. Aqui a minha janta vai ser ele, hein? Vem que tu vai querer também, né? Comeu outro também. Ó, fico aqui no nosso vídeo com muitas delícias. Achei muito bom. Tudo muito bom. Tava tudo muito ótimo. Eu peço desculpa pelas loucuras. É, hoje passou um pouquinho. Talvez pelo nosso excesso de sinceridade. Talvez ninguém esteja acostumado com isso. Pouco do limite hoje. Eu também não posso ficar me desculpando por ser quem eu sou. É verdade? Hoje a gente passou um pouquinho, assim, acima. É porque eu tô com muito calor. Eu tô bem atordoada mesmo com essa situação que tá acontecendo. Aqui em casa parece que tá um forno. Parece que a gente tá rodando dentro do micro-ondas. Aqui em casa parece que tá um forno de Brasília. Entenderam? Sacaram a... Sacaram a piada? Hã? Boa, meu. Foi demais essa. Tchau, gente. Com Deus, tá? Eu tenho que ir embora, mas... Novamente eu peço desculpa por qualquer transtorno. Se inscreve no canal se chegou até aqui. Sim, claro. Nossa Senhora, custa nada. Misericórdia. Tá, claro. Né? Beijo, gente. Só mais uma palavrinha. Tchau. Vamos acabar a próxima palavra, então. Não, só falar. A gente tá soltando vlog lá no Cool Noise, que é um canal secundário. Não é porque ele é secundário que ele é pior. De segunda classe. Não é de segunda classe, não. Porque lá tem viagens internacionais. Aqui não tem, papai. Primeiro que é internacionais. É, internacionais, claro. Faltou um Portugas e tal. Vai que eu sou de segunda classe, coisas assim. É isso. Que tristeza. Que tristeza. Páquio do Cardio. Vai embora. Ai, minhas costas.